em Faro, numa prova organizada pela Casa do Benfica Local. O grande destaque do dia foi para Tsenko Arnaudov, que em Faro bateu o recorde nacional de Sub-23. O jovem lançador conseguiu a marca de 18 metros e 80. No início desta época, mudei de treinador, mudei para o Vladimir, que é o treinador do Marco. Agora somos colegas, tenho evoluído bastante nos treinos, em treinos que já lancei mais que o recorde nacional, mas é apenas treino. Já esperava algum tempo que saísse o recorde, saio hoje e estou muito feliz porque botei o recorde do meu colega de treino. A também jovem Filipe Achuno voltou a provar que está a atravessar um grande momento de forma e uma vez mais melhorou a marca pessoal. No salto com Vara, a Ainda Júnior alcançou a fasquia de 3 metros e 60. É verdade, o inverno não foi tão bom, como já disse, por causa de uma lesão que eu tive, mas agora no verão estou a evoluir e isso está a me deixar muito satisfeita. Nos 800 metros masculinos, Miguel Moreira voltou a tentar mínimos para o Europeu de Zurique. O atleta do Benfica ficou a menos de dois segundos de alcançar o objetivo, tendo terminado a prova em 1 minuto 49 segundos e 19 centésimos. Apesar de contar com a ajuda da parte da organização e de dois atletas que foram realmente muito importantes, pronto, se calhar as condições do vento, que é uma condição que não dá para controlar, podem ter prejudicado o resultado. O grande objetivo era a marca de qualificação para o Europeu. Até ao fim, agora é até à data limite a tentar a marca de qualificação para o Europeu. Sei que estou capaz disso, já fiquei perto imensas vezes, agora é só questão de realmente fazer a marca. Na prova de homenagem ao falecido Vítor Tavares, destaque para os primeiros lugares de Ana Xiu, no lançamento do disco e depois no peso, e de André Costa nos 100 metros planos. A sexta edição do meeting organizado pela Casa do Benfica, em Far, permitiu a vários atletas melhorarem marcas pessoais e até para alguns garantirem mínimos para o Europeu. Uma prova que enche de orgulhos responsáveis. É muito positivo, tem sido um grande orgulho para nós, Casa em Far e Benficistas, fazer este evento. É um evento que, pronto, tem muito sentimento, que é homenagem a um grande atleta e um grande benficista, que foi o Vítor Tavares. Estamos sempre empenhados em melhorar de ano para ano, não esquecendo as casas do Benfica até. Isto até faz parte do movimento das casas. Eu costumo dizer que é também uma prova que faz parte do benficismo no nosso concelho em Faro, faz parte das casas do Benfica, faz parte do Vítor Tavares. Mais de 30 emblemas, incluindo os espanhóis do Clube Cidade Lep e o Clube Desportivo de Iberman, participaram na homenagem a Vítor Tavares, antigo atleta da Casa do Benfica, em Far, que faleceu em 2008. O evento, que contou também com uma prova de desporto adaptado, constituiu um bom ensaio para o Campeonato de Portugal, que vai ter lugar em Lisboa, no fim de semana de 26 e 27 de julho. É a última competição nacional de pista, que vai contar com a presença do nosso convidado, o oitocentista Miguel Moreira. Miguel, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Miguel, aqui nesta prova de oitocentos, faltaram apenas menos de dois segundos para o tal mínimo para o europeu de Zurique. Parece-me que na época de verão tem sido um pouco correr atrás desta marca. Sim, de facto tem sido. Já por diversas vezes fiquei até inclusive a menos de um segundo, que nos oitocentos metros acaba por ser muito pouco, acaba por ser cerca de um metro. Portanto, tem sido a época toda à procura da marca de qualificação para o europeu, e até à data limite, que é 3 de agosto, espero conseguir. Mas nesta prova não foi a vez que ficou mais perto de o dirigir? Já em Lisboa uma vez tinha ficado a 70 centésimos, mas do mínimo B. Sim, e já fiquei a 16 centésimos também na quarta-feira passada, portanto, tem sido sempre bastante perto. Na quarta-feira passada que foi? No Inatel, no estádio do Inatel, em Lisboa. Até lá, portanto, falava-me que ainda falta um pouco, cerca de duas semanas para terminar o fim do período de qualificação. Em que outras provas é que pretende participar? Agora, no Campeonato de Portugal, também faz parte de um dos critérios de seleção estar presente no Campeonato de Portugal. É sempre uma incerteza, poderá ser uma possibilidade em aberto realmente conseguir no Campeonato de Portugal. e depois tenho mais uma semana em que poderei fazer uma competição cá em Portugal ou então no estrangeiro. Agora, está tudo relacionado com onde é que será mais provável fazer essa marca de qualificação. A opção será mais ir para o estrangeiro porque existe outro nível de competitividade. Será que a marca ainda não surgiu porque em Portugal existe essa tal falta de alguém com quem possa efetivamente competir para conseguir o resultado? Sim, é uma grande diferença. Enquanto lá fora nós temos um nível competitivo muito mais elevado e é mais fácil de encontrar, por exemplo, na mesma prova, 10 atletas com tempo melhor que o meu é muito mais fácil de encontrar. Isso em Portugal já não é possível. Tem que se recorrer a outras formas, quase encontro a relógia para conseguir fazer marca. Enquanto lá fora basta seguir um bom grupo, numa boa competição, e é o suficiente para conseguir atingir o mínimo. Esta época, relativamente a provas internacionais, Miguel esteve presente em algumas? Sim, estive em algumas na Alemanha, na Suécia, também depois estive na Estónia. Correram bem e também nessas provas fiquei novamente perto da marca de qualificação. Claro, depois nós aprendemos que há alguns erros durante a prova, que se fossem repetidos agora teria que correr tudo bem e já teria o mínimo e agora a conversa seria outra. Isto, portanto, como dizíamos, uma época a correr atrás dos mínimos, portanto eu creio que a participar talvez em mais provas do que estaria à espera, isto também influencia? Acaba por influenciar mais no subconsciente, talvez, porque não tenho sentido pressão e tenho conseguido controlar esse aspecto, mas talvez no subconsciente já comece a carregar alguma pressão para conseguir fazer a marca, mas eu estou tranquilo. A Taça da Europa das Nações, neste caso, ajudou a consolidar a forma física, veio dar uma motivação extra porque é representar Portugal numa importante competição. Exato, foi uma prova que também exagerei um bocado, quis arriscar muito e também era uma incerteza se poderia ter feito o mínimo ou não, mas lá está. Foi uma prova importante porque corremos com os melhores da Europa e quando assim é, também aprendemos sempre muito. O Miguel está confiante e, portanto, falava-me que o Campeonato de Portugal é a próxima etapa, a mais próxima, para tentar atingir estes mínimos. Quem é que vai ter do seu lado? Do meu lado, vou ter adversários de outras equipas e também do próprio clube. É aquele que lhe vai fazer mais frente. Eu posso dizer? É de um clube rival, não é? É um atleta realmente do Sporting que este ano evoluiu bastante e é o meu principal adversário nos 800 metros. Também irei à partida fazer outra prova, vou fazer os 800, depois os 1500 ou os 400. E aí, pronto, a pressão já é outra porque não é a minha prova, talvez, mais... Não é a minha prova por natureza, portanto, vou mais descontraída. Agora, aos 800, gostava, de facto, de garantir novamente a vitória. Vai ser uma prova, então, para arriscar também? Sim, sim. Tem que ser assim. Se eu quero realmente atingir os meus objetivos, vai ter que ser uma prova para arriscar. E a confiança, apesar do prazo estar a terminar, portanto, mantém-se? Ah, sim, mantém-se. É por isso. Miguel, muito obrigada. Então, boa sorte para essas próximas provas, onde Miguel Moreira vai tentar atingir-se a marca de qualificação para o europeu de Zurich. Agora, falamos-lhe de...